Essas variações, elas geram distorções na percepção do ambiente, e quando a gente vai caminhar, dá essa sensação de estar caminhando em buraco, de descer uma escada é complicado, porque em vez de olhar pela parte de cima, que é a visão de distância, para o pé, eu estou olhando pela visão de leitura para o pé, para a escada, para o chão, então parece que tonteia.